LALALALA LALALA LALALA Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, esse vídeo é de projetinho pro Dia das Crianças que tá chegando, isso mesmo. E eu e algumas amigas, a gente se reuniu pra trazer várias ideias pra vocês. Então assistiu meu vídeo, vai na descrição pra que vocês possam acompanhar cada uma e a ideia de cada uma. Pra você, mamãe, professor, né, tá precisando de ideia? Bora, vem com a gente que a gente vai trazer muita coisa legal. Eu vou trazer uma ideia, gente, com garrafa pet, pra que vocês possam reciclar. São caixinhas que eu costumo fazer aqui no meu canal, vou deixar uma playlist também com todas as ideias, então bora lá. Não, espera um pouquinho. Agora sim, gente, eu estou preparada pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E vocês perceberam, né? Tô vestida a caráter, então tem tudo a ver com heróis e heroínas, então bora lá. Galera, eu comecei a fazer um desenho, tá? Que é a base que eu vou fazer, o Superman e a Mulher Maravilha. Com o desenho que eu fiz, eu cortei as partes no EVA, tá? Do jeito que eu tô mostrando aí. Aí montei tanto a Mulher Maravilha como o Superman. Toda vez que eu faço um personagem, qualquer coisa que eu queira fazer no EVA, eu primeiro desenho no papel, pra depois eu fazer o molde, tá? E cortar no EVA. Ó, vocês vão montando e depois vocês vão colar em cima de um outro EVA. Que você montando e colando em cima do EVA, gente, ele fica mais durinho os personagens. Porque se você fizer a colagem assim, ó, tá vendo? Sem colocar alguma coisa atrás, um EVA atrás, ele vai ficar mole. E também não vai ficar um acabamento legal. Agora eu tô fazendo o Superman, tá? Tô montando, ó. Vocês podem fazer a colagem com cola quente ou cola instantânea. Ó, tá vendo? É muito fácil de montar. Eu optei em fazer o Superman e a Mulher Maravilha, mas vocês podem fazer o herói que vocês quiserem e o personagem que vocês quiserem. Ó, como eu falei pra vocês, tá vendo? Eu monto em cima de um outro EVA, tá vendo? Aí fica um acabamento melhor e ele fica mais firminho. Porque se você colar só as partes e não colar alguma coisa atrás, gente, eu acho que ele fica mole e não fica um acabamento legal. Aí eu fiz os olhos e a boquinha com canetinha reto projetor. Aí pra fazer a caixinha, eu vou pegar uma garrafa pet. Vou cortar e eu vou usar a parte do meio, tá, da garrafa. Usando o meio da garrafa, gente, eu vou fazer dois modelinhos de caixa. Esses dois modelinhos eu já fiz aqui no canal. Eu vou deixar uma playlist com os modelinhos pra vocês e o passo a passo, tá? Mas é muito fácil de fazer, é só vocês irem vendo aí, tá vendo? Acompanhando o vídeo. Essa caixinha eu vou fazer retangular. Aí eu medi, gente, dois dedos pra poder fazer a altura que eu quero, tá? Aí depois eu uso o papel cartão pra fazer a parte de dentro da caixinha. Essa caixinha, gente, eu tenho um modelinho lá no meu blog. Eu vou deixar o blog na descrição. Aí eu usei um papel de seda pra colocar dentro. Aí peguei uma tirinha de papel cartão e vou passar em volta. Aí depois eu vou enfeitar com o Superman. E usando o meio da garrafa, eu também vou fazer uma outra caixinha, mas essa caixinha é quadrada. E eu também vou usar, gente, papel cartão pra fazer a tampa e a parte de baixo da caixinha. Aí eu vou fazendo as dobras do jeito que eu estou mostrando, mas eu vou deixar o passo a passo certinho pra vocês na descrição, como eu já falei. Vocês podem usar papel cartão, cartolina ou colo set. Esses papéis que eu estou indicando, gente, são papéis que são mais durinhos, então a caixinha fica mais firme. Aí depois é só enfeitar com o Superman ou com a Mulher Maravilha. E a cor da caixinha vocês vão fazer de acordo com o personagem e da preferência de vocês. Tenho certeza que a criançada vai adorar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gente, ó, dá aquele joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos, tá? E fiquem com Deus e até o próximo. E fiquem com Deus e até o próximo.